Entendeu como é que é? Olá! E a gente não conhecia que isso seja bem! E a gente não conhecia que isso seja bem! Uintendo como aqui é Coó Uintendo como aqui é Entendeu como é que é? É isso, é muito bonito, entendeu como é que é? Não, não é bonito, entendeu como é que é?